Ela quer vir com a amiga, me chamar de niga, quer meu drip e falar que é minha vã Ela parte tipo gringa e homenapóliza, vi sua foto no meu Instagram Gente, mal gata, não consigo disfarçar, quando você passa, meu coração balança Quando você dança, tá louco de MD, só eu e você, pra rejureir, tem arsina, peguei Pra nós dois se esquecer do que temos que fazer, só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer, só vamo tirar o lazer Já tô ficando louco de água de coca, aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois calucos Leva a boca que eu levo o bordo, já tô ficando louco de água de coca Aceitar meu convite, vamo viajar pra nós dois calucos Leva a boca que eu levo o bordo, eu não sei, se eu vou de lacórdia, tampado na polô, se eu vou de guti, ela vem Toda de Louis brinco, a boca combina com o pai, vou chutar direto no pé, Juliette tampando a visão Cansei de usar jacara e hoje no paliço do Louis Vuitton Meu guarda-roupa, dedo de cabana, que veio da frança que eu mando exportar A curra, mano, impressão na gatona, quando ela veio se aproximar Falei pra não se apaixonar, super presa, faça o coração O deixa coito se jogar, quando eu vi o neguinho passar de fogueta, meu lance Meu foguetão da NASA, que oi, tem uma lona quebrada As vanditas tá tudo aviçada, quando os irmãos torpedam sem placa Tá louco pra subir na garupa, minha ex pode pactar pra não dar Aquela sete chamava de louco, mas minhas amigas amavam loucura Fica tranquila, bebê, segura, porque você tá com merda azul Se a VTV você tampa a placa, na reta você joga a sua mão no suco